Chora não, bebê, mas dessa vez não vai dar pra se envolver Você perdeu e agora vem me dizer Que essa sentada podia ser em você Olha aí, bebê, imaginando o que podia acontecer Tá com vontade, mas não vai poder me ter Porque essa raba não pertence a você Ai, bebê, eu te deixo com tesão Quando dão um jogadão